O ensino integral é a ampliação da jornada escolar para dois turnos O modelo oferece atividades curriculares para que os alunos possam passar o dia todo na escola Para as crianças é uma oportunidade de aprender novas habilidades E para os pais, uma preocupação a menos na hora do trabalho Eu tenho dois filhos, deixava meus filhos meio período Mas aí fica assim, a gente com uma preocupação a mais porque ele estuda pela manhã Mas a tarde está em casa e não é bom Então a escola veio para abraçar a gente As crianças ficarão na escola das sete da manhã até as quatro da tarde Durante o turno matutino, elas vão ter aula no modo tradicional Seguindo o currículo do município de Aracaju Já pela tarde, elas vão aproveitar todos esses espaços Com atividades culturais, esportivas e de desenvolvimento de habilidades Apesar da inauguração das duas escolas Os órgãos municipais já planejam mais unidades de ensino na região Diante da demanda apresentada Tem uma quantidade grande de crianças Inclusive, nós temos que fazer mais escolas Porque aqui ainda precisa de mais escolas E precisa até que a gente encontre uma maneira para a gente zerar o déficit ainda Porque ainda tem muitos meninos precisando de escola aqui nessa região Então nós vamos trabalhar para fazer escola Então o critério foi o critério populacional O critério foi o critério demográfico E o critério foi o critério de estudo da nossa Secretaria da Educação Porque aqui é uma das áreas de Aracaju que precisavam mais de escola E nós estamos fazendo as duas escolas aqui Praticamente nós zeramos a fila de espera por ensino fundamental na região Porém, no que diz respeito à educação infantil Nós ainda vamos empreender esforços para construir novas unidades escolares Para o longo prazo Verificar se nós conseguimos inclusive alugar prédios aqui Para expandir a rede da região E em última análise, transportar inclusive as crianças para outros bairros Aí acompanhada dos seus pais A avó de uma estudante da rede integral Aline conta que toda essa estrutura promove qualidade de vida para a neta E tranquilidade para a família Por ser o dia todo na integral Eu posso trabalhar, deixar ela aqui com excelentes profissionais Que cuidam como se fossem próprios filhos E você vê o zelo e o cuidado Que os profissionais, professores, educados, acompanhantes têm Com as crianças quando a gente deixa aqui Obrigada!